Eu tô com uma pequena ferrata dele Vou ver Vou usar uma nova Eu quero uma nova É boa Ah, Bernard Eu vou tentar Euentioni A primeira Vamos lá Eu pronunciro Vou morrer Vem cá! Vem cá mano! Vem cá, eu não consegui! Não dava aí! Não dava, fi! O que que eu quero? Sou um voador pra voar? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu mesmo. Sem placar isso. O carro não é igual a cena! Braca! Não, não. Vem cá! Não, não. Vem cá! 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 Mãe! Vem cá! Já vou ver quanto é uma vez, não vou beber pra ele de novo. Não, tá aqui. Eu vou me detalhar. Eu vou me detalhar ela. Eu tô jogando gado, meu irmão. Eu tô jogando gado. Eu vou jogar pão nela, isso sim. Eu sou- salvei estaue. Eu sou- salvei a chafe. Eita sig á vikzi. Eu sou- salvei að glóda. Eita sig á. Elephone Rúss. Esa er að vera er að heim. En það er aðômæra margar. Við erum við að með. En það hjáum er siðan. Já, en ég langar. Ef þeir eru um að gera. Þegar er eftir mig núna, er hann? Ég er ég sínu. Não, não, não! Não, 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 não! 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 Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Quando ela tirava os caras, só dava kaka. Nem tirava vida. Ó, é isso daqui. Não, 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 não! Não, 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 não! É isso daqui. 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 Ah, merda! Agora é tira, é sérgio? Ai! Ai, ai! Ai, ai! Opa! Opa! Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! O que é isso? Tchau, tchau. Eu quero saber se o barulho aqui é da minha irmãzinha. Eu quero saber se o barulho aqui é muito terrorista. As meninas ficam, vai pra baile e bar. As amigas, vai, vai. Os moleques e as amigas ficam no carvalho. Essa rola aqui é boa. Ô caralho, dá pra ficar tremendo, né? Eu quero saber se o barulho aqui é a minha irmãzinha. Eu quero saber se o barulho aqui é a minha irmãzinha. Eu quero saber se o barulho aqui é a minha irmãzinha. Eu quero saber se o barulho aqui é a minha irmãzinha. Eu quero saber se o barulho aqui é o barulho aqui é o barulho aqui. A CIDADE NO BRASIL Caramba, ela sempre me mata Essa 3 a 2 Ele está quase morrendo, vai morrer Eles esqueceram que tem uma menina atrás Caramba Morreu Nossa, ela quase morreu Vamos pegar o cafão E vamos jogar ela por meio O tuzinho vai daqui, irmão Você tá apalhando minha like Outra, três amas pra nós Vamos fazer esse potinho Só pra garantir Enxubar a arma Toma Ó, aqui ó Aqui ó, atrás Aqui ó Vou cuidar Me ajuda agora 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 estamos O barco 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 A2 Ó, eu matei nove Ai, meu boa, pelo Vou chamar minha mica Vou chamar mais Quem viveu, que não viveu Ó Aê E aí Ave Maria, doido Ó, se você vai ficar e fazer dança aqui Sai Desenho que me cresceu Hoje tá diferente Hoje tá diferente Hoje tá diferente Ó Ó Ó, eu e você A gente vai lá por Aqui em cima Que não está com a Loki Ó, você vai mal relatar o Que não está com a Loki Cadê os caras? Tchau 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 E aí 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 First Blood Double Kill Olha a velocidade desse menino Ah, não é tão bom. O que é ele? O que é ele? Ele é o irmão dele. Qual é ele? A lente Vai na botadeira O negócio bem cruzado Vai na botadeira A benteira A escreveu Vai na botadeira Ah, meu Deus. Tá fora, não. Não, não. Mas, bora. Pegou. Não. Que, e que o faz com? Eu, o que. Vamos aquelaquestra. Espera aí Vamos fazer assim, você faz Vamos fazer assim Vai Ah, demorou, você já tinha que fazer Ah, porque eu não estou me escutando Vem cá, vem aqui Tá bom? Tá Vai, a primeira é treino Você não sabe Eu sei Agora o que você tem que fazer? Eu sei Eu sei fazer First blood, double kill